Somente quem ama um regime ditatorial deseja impor suas opiniões. Somente quem ama um regime ditatorial deseja impor suas vontades. Somente quem ama um regime ditatorial deseja impor seus costumes. Somente quem ama um regime ditatorial deseja impor suas regras. Somente quem ama um regime ditatorial deseja silenciar vozes contrárias. Somente quem ama um regime ditatorial se acha mais preparado e qualificado do que todo um povo. Somente quem ama um regime ditatorial manipula as leis para beneficiar criminosos. Somente quem ama um regime ditatorial se coloca acima do bem e do mal. Somente quem ama um regime ditatorial assume a função de censor de toda uma nação. Somente quem ama um regime ditatorial quer impor o erro como acerto, a mentira como verdade e a ilusão como realidade. Somente quem ama um regime ditatorial favorece a insensatez. Somente quem ama um regime ditatorial faz do poder que possui um instrumento de perseguição a opositores e de intimidação social. Somente quem ama um regime ditatorial. Somente quem ama um regime ditatorial quer ser admirado por sua capacidade de cometer as maiores atrocidades. Somente quem ama um regime ditatorial. Somente quem ama um regime ditatorial tem a pretensão de destruir quem não se coaduna com a sua infeliz visão de mundo. Somente quem ama um regime ditatorial transforma o cargo que ocupa em poderosa ferramenta de opressão. Somente quem ama um regime ditatorial. Somente quem ama um regime ditatorial censura jornais, revistas, programas, empresas e pessoas que não se dobram diante da perda de liberdade. Hoje, no evangelho segundo São João está escrito, no mundo a vez de ter aflições, mas tem de coragem povo brasileiro, ter de coragem cristãos, ter de coragem católicos. Pois eu venci o mundo, diz o nosso Senhor Jesus Cristo Candidatos a ditadores sempre teremos Mas não devemos temê-los Pois nosso Senhor Jesus Cristo está conosco E nele somos mais que vencedores Não podemos nos intimidar Diante dos tiranetes que estão se levantando neste país Nós não podemos nos intimidar Nós não podemos nos calar Você da Brasil Paralelo Você da Jovem Pan Você influenciador, conservador Não se cale, não se intimide Vocês não estão sozinhos neste momento Existe um povo Ordeiro, honesto Cidadãos de bem Que estão com vocês agora Não se calem Não se acovardem Continuem firmes Pois esses ditadores passarão E nós continuaremos avançando Aqueles que nesse exato momento Estão fazendo o L de ladrão O L de triplex O L de petrolão O L de mensalão Eles não irão vencer Não irão E isso ficará muito claro no dia 30 Eles verão que um filho do Brasil Um filho desta pátria Um filho da terra de Santa Cruz Não foge Não foge a luta Não se intimida Diante de nenhum opressor Continuemos avançando Pois nós venceremos E viva Cristo Rei E viva Cristo Rei